Falando aí em Brasil, ontem o presidente oficializou seis trocas no governo. Em nota foram confirmadas as demissões do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e da Advocacia-Geral da União, José Levi, que tiveram desentendimentos, né? Contrariaram aí determinados interesses do presidente. E foi também anunciada a nomeação da deputada Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal, como nova ministra da Secretaria de Governo, que é responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, também foi demitido. Sua saída estava sendo cobrada tanto pelo pessoal do próprio governo como de fora. Na visão de alguns parlamentares, especialistas e empresários, a atuação do chanceler na pasta foi considerada ideológica e prejudicou muito o Brasil na obtenção dos insumos e das vacinas para o combate à Covid-19. Em seu lugar vai entrar o diplomata Carlos Alberto Franco França, que é ex-cerimonialista da presidência. No Ministério da Justiça, Bolsonaro também trocou, o ministro trocou André Mendonça, que volta a comandar a AGU, que era o seu antigo cargo, e colocou no lugar o Ministério da Justiça, um delegado da Polícia Federal, o doutor Anderson Torres, que era até então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres havia sido cotado para assumir a diretoria-geral da Polícia Federal em pelo menos três oportunidades, e agora deve assumir este novo cargo. Ele é muito próximo da família do presidente. As outras mudanças foram apenas de nomes que já integravam o governo e foram realocados. Saiu de um lugar, foi para o outro, uma troca de cadeiras. O general Walter Braga Neto assume o Ministério da Defesa e o general Luiz Eduardo Ramos vai para o seu lugar na Casa Civil, abrindo a vaga para Flávia Arruda na Secretaria de Governo. A deputada é bem próxima ao presidente da Câmara, que é o deputado Artulira, que é do PP, que na semana passada chegou a cobrar uma mudança de postura do governo federal no enfrentamento à pandemia. Então, são essas as principais alterações e mudanças que ocorrem aí no momento muito agudo da pandemia, da crise no país, com recordes diários de mortes, da doença, colapso na saúde em diversas cidades, e ainda acontecem essas desavenças políticas, e o presidente, com essa atitude, parece querer acalmar... É, busca um equilíbrio, né? Acalmar o Congresso, acalmar a Câmara, acalmar o Senado, mostrando que está mexendo, imagino eu, com o objetivo de acertar.